Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre alguns achadinhos na Renner A gente acabou de chegar aqui no shopping, então eu vou mostrar algumas coisas que eu vou encontrar lá na Renner pra vocês Que eu acho interessante, mas antes de começar o vídeo já peço aí pra você clicar pra mim em gostei Se inscrever aqui embaixo no meu canal e também me seguir lá no Instagram Adriano Urata, que eu sempre estou por lá Então bora começar esse vídeo, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse aqui tá R$ 49,90 Essa aqui é bonita, ó R$ 99,90 R$ 99,90 R$ 99,90,00 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 R$ 97,90,00 R$ 95,90,00 R$ 99,90,00 R$ 49,90,00 R$ 50,90,00 R$99,90,00 R$ 99,00 R$ 49,90,90 Olha só a bolsinha aqui. Ah, essa aqui até que é bonitinha, mas olha o tamanho. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto Olha que bonita 49,90 49,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 R$149,90 R$149,90 R$159,90 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 R$169,90 R$151,90 R$179,90 Será que uma cor dessa? Você não gostou? E esse aqui ó, moderninho E esse aqui ó, moderninho É garrafa, botelha Sei lá, essa aqui é bonita né, tem cara de ser cara Carregador portátil Acho que é pra barba Ou é shampoo pra homem Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, clica aí pra mim em gostei Não se esqueçam aqui de se inscreverem aqui embaixo no canal E também me seguirem lá no Instagram Adriano Urata, que eu sempre estou por lá E um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau